Hoje eu vou fazer um vídeo diferente do que eu faço aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar um pouco de como foi ilustrar um livro infantil. Esse livro aqui fui eu que ilustrei, Histórias do Coração. Lembrando que na descrição desse vídeo vai ter um link onde você pode comprar esse livro também e me apoiar. Eu e a Ruth, autora do livro, já nos conhecíamos ali de vista por conta do trabalho. E aí na época eu estava postando, acho que alguns experimentos com aquarela e café que eu tinha feito, eu postei no Facebook e aí ela veio me questionar, nossa Rodrigo, você sabe ilustrar? Você ilustra? Você já ilustrou algum livro infantil? Isso foi em agosto de 2020. Foi aí que a gente começou a falar de talvez fazer esse projeto junto. E aí eu mandei para elas algumas referências, eu nunca tinha feito um livro, mas eu fazia fanart, fazia ilustração dos meus filhos por hobby. Eu vou mostrar aqui algumas ilustrações. Ela gostou bastante disso e a gente começou então a conversar se seria possível. Então ela me mandou o texto que ela já tinha pronto. Não era o texto final ainda, mas já estava bem avançado. E aí eu passei para ela alguns contatos de editoras, a gente já começou a conversar, ver a questão de valores, quanto ficaria, como seria. E começamos então o processo. Eu vou falar aqui mais focado nessa questão de ilustração e diagramação. Eu recebi o texto em Word mesmo e aí foi a primeira dificuldade assim que eu tive. Porque o texto, ele é um texto, digamos, um pouco grande quando comparado à maioria dos livros infantis atualmente. Então se eu for comparar, por exemplo, com o livro Amoras do Emicida. Se você pegar só o texto corrido sem as ilustrações, ele dá um texto de uma página de Word. E eu recebi, acho que 15 páginas do Word. Então eu tive que realmente pensar em como fazer a diagramação desse livro. Então qual foi a minha estratégia inicial? Eu peguei uma página do livro, que seria um livro mais ou menos ali quadradinho, e dividi em quatro. Então cada página dupla tinha oito espaços. E aí eu podia ficar jogando nessa distribuição de onde seria texto, onde seria ilustração. Então, por exemplo, tem ilustração que todo o texto vai estar nos quatro quadradinhos de cima e os quatro de baixo serão ilustrações. Outras, o texto fica jogado para as extremidades laterais e a ilustração fica no meio. Então a primeira coisa foi pensar nesses possíveis modelos. E aí eu fiz um rascunho, eu realmente montei um... Como se fosse um arquivo PDF, só com esses quadradinhos, para eu ir distribuindo, então, conteúdo de texto e conteúdo de desenho. Aí eu comecei, então, a parte efetivamente dos desenhos. Como esse desenho, as ilustrações, são inspiradas em crianças reais, em histórias reais, a Ruth me mandou as fotografias das crianças para eu saber se era uma menininha negra ou uma menininha loira. Alguns não tinham foto porque não tinha foto na época ou não tinha foto daquela época específica, que a criança mudou bastante, então ela me mandava uma descrição de como a criança era. E eu fui criando a partir daí. Uma dificuldade que eu tive foi porque eu não trabalho exclusivamente com ilustração. Ilustração é um hobby meu. Então, eu já estudei, já fiz alguns cursos, inclusive um curso que mais me ajudou, que eu deixo aqui como recomendação, é o do Guilherme Freitas, um curso de pintura digital. Porque o meu processo é todo digital, é um curso sensacional, tanto de desenho quanto de pintura dele. Então, eu sei fazer, só que não é algo que eu faço todo dia. Então, eu não tenho um traço definido. Como assim um traço? Ah, porque eu posso fazer uma menininha e essa menininha ser mais cabeçudinha, menos cabeçudinha, mais magrinha, ser um traço mais rabiscado, menos rabiscado. E eu não tenho isso exatamente definido. A primeira dificuldade que eu tive foi buscar ali qual seria o traço desse desenho. Tanto que você percebe muito bem no livro, da primeira história, Pedro e a Morte, para as outras, que é uma grande diferença no tipo de desenho. Porque Pedro e a Morte foi a primeira que eu desenhei. Foi na segunda que eu realmente encontrei o traço. Não necessariamente a segunda do livro, foi a segunda que eu ilustrei. Foi a história, a festa da Amora. Quando eu desenhei aquela menininha, eu achei mais ou menos ali um estilo que eu poderia seguir, que eu já tinha utilizado, inclusive, em algumas fanarts anteriores. E aí eu vou mostrar aqui também algumas imagens das etapas que eu faço no desenho. Eu começo fazendo um rascunho, que é realmente só quase que no lápis ali, né? Só o traço. Depois que eu achei o desenho, que eu cheguei numa distribuição legal dentro da página, eu fazia a blocagem de cores, que era realmente só pintar, então, por exemplo, o vestido era azul, então era só um azulzinho claro ali no vestido, sem aquela questão de dar um volume, sem luz, sem sombra. E aí, depois que eu fazia toda essa blocagem ali, definindo as cores, aí eu partia efetivamente para esse processo de luz e sombra, que era o que ia dando volume, ia dando uma profundidade ao desenho. E aí, finalmente, depois de já tudo desenhado, eu demorei, acho que uns três meses para eu ilustrar esse livro, porque justamente não é o meu trabalho principal. Então, eu tinha que conciliar isso com, durante o dia eu trabalhava normalmente, eu edito o meu canal, eu edito um outro canal como o Frila, eu tenho os meus filhos, então eu tinha que pegar as noites que eu tinha livre para desenhar, então, eu realmente, foi conversado com a Ruth, ela sabia disso, eu pedi ali uns dois meses, e aí, depois eu ainda falei, olha, a gente consegue estender isso para mais um? E aí, eu já mandei para a editora praticamente o livro já todo montado e diagramado, a gente ainda acabou fazendo uma troca de fonte, mas toda a diagramação se manteve, e aí sim a gente passou pelos outros processos, que foi imprimir, chegar a uma versão, não sei exatamente aquilo numa questão de qualidade de impressão, de cores, a gente teve um outro processo, uma outra reimpressão, mas foi muito gratificante esse trabalho, assim. No geral, não teve muita ida e volta comigo e a Ruth, no geral, eu acertava muito bem e ela também me deixava muito à vontade para criar, para interpretar ali a partir do texto e fazer as imagens. Foi muito legal, assim, não foi nada pesado esse trabalho. E se você quiser conferir o resultado desse trabalho, do texto da Ruth, das minhas ilustrações, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link onde você pode comprar o livro também, se você quiser. E a minha dica aqui, o meu recado, é para você que também tem um sonho de publicar um livro algum dia. A dica, basicamente, é assim, não vai ser fácil, mas desistir não vai fazer o seu sonho sair do papel. Então, siga, persista, continue, que vai dar certo.